BR-101 Pegando aqui em direção para Natal Mas não estou indo para Natal Fazendo o caminho de volta para casa Nova Parnamirim Base aérea de Natal Temos um pardalzinho aqui De multa do lado direito Posto Dudu está aí fechado Bairro Emaús Entrando aqui à direita Tchau 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 Super fácil atacado Pra quem tá na faixa ali de dentro Na marginal Faz o retorno Faz o retorno Entrada ali pra base aérea Portão secundário A gente vai entrar à direita Aqui na frente A gente vai entrar Tranquilinho da Vitória Vamos entrar por aqui E aí 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 Já estamos em Nova Panamerim Já E aí E aí E aí E aí O trânsito O trânsito aqui E aí 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 Caixa 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 econômica Caixa econômica Caixa econômica aqui do lado direito E aí 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 Algumas escolas já voltaram a funcionar, escolas particulares E já está tendo saída de alunos E aí já começa esse trânsito Coisa que não vinha acontecendo desde o ano passado A CIDADE NO BRASIL Supermercado extra A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, o sinal fechou de novo Não deu tempo nem de andar muito É isso pessoal, a volta, as aulas estão acontecendo aqui, cheio de carrinho escolar Então isso está voltando a ter trânsito nesses horários, 12h30, 1h O pessoal saindo, os alunos saindo, outros vão começar a chegar Está voltando o trânsito Com a volta, as aulas Abriu o sinal, vamos embora Supermercado Nordestão Uma rede aqui do estado E aí E aí E aí E aí E aí E aí A loja do Sacolão Que vai abrir aqui na Nova Parnamirim, loja nova Vocês já devem ter visto aí Vários vídeos meu Eu saindo e chegando No Sacolão Uma das lojas E agora no Vale do Pará Beleza pessoal Um abraço